Você sabia que a Elza da Frozen foi baseada no livro A Rainha do Gelo, que retrata a rebelião de Lúcifer? E a rebelião de Lúcifer acontece na Elza simplesmente quando ela grita, Livre estou, e os espelhos quebram no céu e caem na terra. No livro A Rainha do Gelo é dito que quando esses espelhos caem na terra, é quando os demônios caem, as pessoas que pegam os cacos de espelho e olham para dentro do espelho e enxergam o demônio que está dentro dela. Você precisa pesquisar muito sobre o que os seus filhos estão assistindo. Existe muita coisa satânica e maligna sobre Elza da Frozen que toda a família precisa estudar. Medite nessas coisas, estude sobre mensagens subliminares antes de deixar seu filho assistir. Essas coisas diabólicas.